Música Sancionado o decreto que convoca a 15ª Conferência Nacional de Saúde que acontece entre os dias 23 e 26 de novembro de 2015 O tema da conferência vai ser saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas Antes do encontro nacional acontecerá reuniões estaduais e municipais entre os meses de abril e setembro de 2015 onde haverá um debate sobre os temas do encontro nacional De Brasília, Leandro Alarcon Música